oração poderosa para quebrar as amarras meu irmão amado minha irmã amada companheiros diários de oração hoje vamos orar para que Deus quebre tudo aquilo que amarra a sua vida a sua caminhada sua jornada seus sonhos planos ministérios as suas propostas os seus projetos a sua família a sua vontade seu desejo a sua mente vamos fazer essa oração juntos para que todas as amarras sejam soltas liberadas na sua vida reflita também na passagem bíblica do livro de naum profeta naum capítulo 1 versículo 13 na voz do pastor cornélio augusto naum capítulo 1 versículo 13 mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços senhor nós oramos em teu nome para que todas as amarras sejam quebradas sejam soltas o deus sejam rompidos os laços na vida desses irmãos e irmãs que oram conosco diariamente oramos senhor por aqueles que estão presos amarrados em relacionamentos tóxicos em relacionamentos pecaminosos em situações de traição adutério engano encantamento que estão como que numa teia de aranha que estão como numa areia movediça presos ligados sem conseguir se soltarem se desprenderem nós oramos deus por aqueles que estão amarrados a deus nas suas emoções nas suas almas ligados a relacionamentos do passado que não te glorificam que são contrários a tua palavra nós oramos a deus por aqueles que estão amarrados em situações de vícios de sua vontade está presa vícios de toda sorte de toda intensidade de toda forma de malignidade oramos por aqueles que estão amarrados a deus em contratos a deus incorretos e negociações mal feitas em situações de corrupção e suborno oramos por aqueles que estão amarrados a deus com dívidas presos a mão senhor de agiotas por aqueles a deus que estão amarrados a deus em em situações de na mente no consciente no subconsciente no psicológico no psiquiátrico no entendimento amarrados a deus em opressões em endemoniamento em situações a deus de distúrbios amarrados a deus em em filosofias em teorias em ideologias em entendimentos equivocados errados heréticos muitas vezes contrários a tua palavra nós oramos a deus por toda e contra toda forma de amarração amarrados a deus por obras das trevas feitos trabalhos de macumbaria feitiçaria magia negra candomblé umbanda quimbanda amarrações feitas a deus ditas entre aspas para o amor para os negócios para a sorte que nada mais são que comprometimentos deus com as trevas deus nós oramos para que haja luz para que sejam quebradas essas cadeias do engano essas correntes de satanás para que a vontade das pessoas sejam desprendidas os laços desfeitos os arcos quebrados as setas ó deus neutralizadas desviadas para que toda armadilha para que toda a prisão as cordas fortes os laços o jugo as correntes deus sejam neutralizadas no poder que há no nome de jesus senhor que não haja mais nenhum tipo senhor de atrapalhação que toda idolatria toda todo engano todo engodo todo sofisma toda ignorância todo domínio e manipulação humana que amarram as pessoas toda a vergonha que amarra todo orgulho que amarra toda timidez excessiva todo medo senhor que amarra que prende que para que seja desfeito neutralizado finalizado agora na autoridade do teu nome senhor nós não oramos o nosso poder nem na nossa força nem naquilo que somos o representamos porque isso não tem valor isso não é nada diante de ti pai nós oramos na autoridade daquele que tudo pode daquele que levou sobre si as nossas iniquidades daquele que foi castigado para que tivéssemos a paz foi moído foi pisado para que fôssemos sarados naquele que se fez maldição por nós e cravou na cruz todo escrito de dívida que era contra nós e destruiu toda a maldição porque venceu a morte ressuscitou e foi assunto aos céus hoje está à direita de deus com todos os principados e potestades bem abaixo dos seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja que é seu corpo que atua junto de ti pai nós oramos então nessa autoridade revestidos da tua armadura concordando aqui ligando essas coisas nos céus na terra para que toda amarração toda amarra seja quebrada agora em nome de jesus o julgo senhor seja desfeito e os laços rompidos essa é a nossa oração esse é o nosso clamor oramos ainda senhor por aqueles que têm colocado seus motivos de oração no nosso chat no nosso comentário enviado para os nossos contatos senhor situações de doença casamentos em luta vícios adutério traição situações adeus de enfermidades com comportamento incerto diagnósticos imprecisos e complexos ou até errados oramos adeus por aqueles que estão com sentença de morte ou que perderam senhor entes queridos recentemente talvez pessoas internadas com covid sofrendo com a pandemia por negócios que estão à beira da falência portas de empregos que não se abrem familiares adeus que saíram dos seus lares maridos esposas oramos adeus para que o senhor traga a solução para que toda amarra também senhor que propicia essas situações vindo do mal seja desfeita e que a tua luz a tua libertação senhor flua trazendo solução buscamos a ti em fé confiança e descansamos na esperança de que o senhor vai nos atender pai pelo teu amor e misericórdia em nome de jesus amém senhor amém 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 Legenda Adriana Zanotto